E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui no meu escritório improvisado, no meu estúdio improvisado que fica na casa dos meus pais no Brasil. Eu vim pro Brasil pra ir pra BGS e vai ser uma época corrida pra mim porque nessa quinta-feira à noite tá saindo também o último episódio da minha série Pelotando Uma Paixão. Então vai ser uma semana bem agitada e começou bem agitada pra mim, não só com a minha vinda para o Brasil e tudo isso que eu contei pra vocês, mas também com o fato de que a Sony trouxe informações novas, oficiais, a respeito do próximo console que eles estão desenvolvendo. Então temos um nome oficial, não era oficial ainda, mas agora a gente sabe que vai se chamar Playstation 5, o próximo console da Sony, e ele vai sair no fim de 2020. Até agora nenhuma grande novidade, nada muito fora daquilo que a gente imaginava, mas tivemos informações bem relevantes novas, anotei aqui no meu laptop e eu queria passar isso pra vocês. Então ó, olhando na minha cola aqui, vejo que temos CPU e GPU da AMD, isso a gente já sabia e o console vai ter um foco muito grande nas velocidades mais rápidas que os SSDs podem oferecer. Mas em relação a benefícios do SSD e também do desenvolvimento de tecnologia, Playstation 5 vai dar pra gente a possibilidade de a gente instalar ou desinstalar os games com uma maneira muito mais customizável, tipo instalar só o single player, instalar tudo e depois desinstalar single player, mas mantendo o multiplayer instalado e por aí vai. E isso vai ter impacto também na interface de usuário, mas tá muito genérico o que foi dito ainda, então eu vou deixar pra desenvolver isso mais pra frente quando a gente tiver informações melhores. Então, usando a minha cola aqui, temos informações também a respeito do controle do Playstation 5, que não tem uma versão final ainda, o console também não, são apenas protótipos, mas o controle do Playstation 5 no momento tá muito parecido com o do Playstation 4, mas é mais pesado que o do Playstation 4 porque ele tem algumas melhorias. Pra começar, ele usa USB-C, o que é muito bem-vindo, eu acho USB-C bem superior às tecnologias anteriores de USB. A gente vai ter também L2 e R2 com avanços tecnológicos, no caso, eles vão oferecer resistência dinâmica, resistência adaptativa, o que significa que, por exemplo, se você estiver jogando um jogo de corrida e, sei lá, você tiver um problema no freio, pode ser que o L2 fique mais pesado, ou se você tá caminhando numa superfície esquisita, de repente o teu botão R2, se for usado pra correr, pode ser que ele fique com a resistência variável, um pouco mais pesado, e da mesma maneira que o R2 e o L2 melhoraram, e eu acho que vai ter um impacto muito grande no gameplay, essa parte da resistência adaptativa, o sistema de vibração muda drasticamente, que ao invés de ser um controle que simplesmente vibra, ele vai ter um sistema tátil, é aquilo que a gente tem nos direcionais do controle da Steam, que a Steam diz que é o direcional tátil mesmo. Pra quem nunca usou, eu vou tentar descrever o direcional do controle da Steam e aí vocês vão entender as adaptações que podem ser feitas pra uma vibração de controle. O direcional do controle da Steam, ele é uma superfície, redondo, é um círculo na superfície do controle. Você coloca o dedo lá, ele vibra bem de leve, conforme você mexe, essa vibração segue o seu dedo, e essa vibração pode ser feita de intensidades diferentes. Então, pra um sistema de vibração do controle ser feito com esse feedback tátil, a gente pode, por exemplo, tá caminhando em areia e o controle ter uma sensação de areia. E aí a gente tá caminhando na neve e o controle dá uma sensação de que os passos são mais pesados e mais demorados. E aí você tá jogando um jogo de terror e você tá caminhando num piso de madeira, o controle pode te passar aquela sensação, sabe, brilhante. Aquela sensação, não sei descrever porque são sons, né, mas do passo seco, o controle vai conseguir passar isso tudo. Acho que quem já usou o HD Rumble do controle do Switch também vai entender que é algo que tem bastante precisão. E, inclusive, o pessoal que testou o Playstation 5 diz que tinha uma versão do Gran Turismo Sport adaptada para o Playstation 5 e que dava pra sentir claramente através desse sistema do controle de vibração tátil, quase engasguei. Vibração tátil, quando você passa na zebra ou pega um pouquinho de grama ou muda a superfície do asfalto, isso tudo era bem perceptível. Então, é uma melhoria bem bacana. E aí, usando aqui a minha cola, eu vejo que citei tudo de novidade que foi passada, tá? Isso tudo é informação oficial, eu fico gravando vídeo o tempo inteiro sobre os novos consoles porque seria conveniente, rende muitas views, mas eu não quero trabalhar com informações duvidosas. Então, ou eu trago pra vocês informações oficiais ou rumores que eu sei que são verdadeiros. Foi coisa que eu fiz muito na época de Playstation 4 Neo, que virou Playstation 4 Pro, com os rumores também de Xbox One X, enfim. Eu vou continuar trabalhando com rumores que eu sei que são confiáveis, mas no caso, isso tudo que eu mencionei aqui são informações oficiais, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Cenário, áudio, visual estão um pouquinho diferentes pelo cenário, pelo estúdio ser o meu estúdio improvisado, mas de qualquer forma, o mais relevante aqui são as informações. Não se esqueçam, por favor, de conferir a minha série Pilotando Uma Paixão, um projeto no qual eu tiro carteira de piloto de corrida, que ficou bem legal, e espero vê-los na Brasil Game Show. Pessoal, obrigado pela atenção de todos, se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou! Tchau! Tchau!